Fun2getys, o Play2gety atualizou e o mundo está todo de Halloween, veja só! E nós temos a missão de limpar as 10 pichações de ratazana que deixaram lá no esgoto. Então vem comigo que eu vou te mostrar onde estão todas elas. E se você está feliz, não esqueça de deixar o seu like porque vai ajudar muito aqui no canal. Chegamos aqui no esgoto e agora vamos eliminar essas ratazanas. Aqui eu resolvi pegar esse inseto zumbi que estava passeando pelo esgoto. Aqui está a primeira. Segunda. Terceira. A quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Oitava. A nona. E por fim, aqui está a décima marca de ratazana. E assim conseguimos fazer a limpeza aqui no esgoto. Doce. A vencer.